O Agora TV veio acompanhar aqui a entrega de 30 novos ônibus para o transporte público de Natal. A aquisição desses 30 ônibus cumpre as últimas exigências da Prefeitura do Natal após o aumento da tarifa. Augusto Maranhão, empresário e diretor do CETURN. O que é que representa a entrega desses 30 novos ônibus para a capital particular? Representa principalmente um melhor serviço para os nossos usuários. Infelizmente o setor de transporte é um setor relegado, ninguém nunca valoriza, a gente fica sempre atrás de tudo. Você veja que a política do governo federal, do óleo diesel, você que tem carro, você sabe como é caro manter pneu, bateria, óleo, combustível. É a mesma coisa de uma empresa de ônibus. Todos esses custos você multiplica pelo tamanho de um ônibus. Infelizmente só quem paga essa conta é você, o usuário. Isso é que está errado. Nós devíamos rever todo o sistema de transporte, como tem o restaurante popular, como tem o programa do leite. As pessoas socialmente que não têm condições de bancar o transporte, deveriam ser bancadas pela sociedade, não pelo usuário de ônibus. Essa que é a grande covardia, é uma injustiça social o usuário de transporte pagar pelo social do ônibus. Quem tem que pagar é a sociedade, não o usuário de transporte. Então a gente precisa rever todos esses dogmas do transporte para que o cidadão entenda e saiba da dificuldade que se tem de manter uma frota dessa para que se preste um melhor serviço ao nosso povo. 30 novos ônibus para acrescentar a frota de Natal, o transporte de Natal. O que isso representa? Muito pouco para o que a cidade necessita. Diante dessas tarifas congeladas nos últimos 5 anos, Natal precisa de renovar 300 ônibus. 30 representa 10% apenas. Então é preciso que a secretaria veja essa situação e planeje aumentar a quantidade de ônibus novos já agora em 2016. Porque a idade média, que anteriormente era de 3 anos e meio, hoje está em 7 anos. E está aí a população reclamando. Para se renovar, tem que ser incluído isso na tarifa. E a tarifa ser reajustada, que ela está muito defasada da realidade para manter o equilíbrio econômico financeiro. Então a população pode esperar um aumento da tarifa? Inevitável. 25 cidades reajustaram agora nessa virada de ano. Para se ter uma ideia, o óleo diesel, só esse dado, depois que foi reajustado em julho, para 2005 a tarifa atual, ele já sofreu um reajuste de 24%. As empresas estão perdendo 61 centavos em cada litro de óleo diesel que é consumido. Então não tem como continuar desta forma. Tem que reajustar a tarifa. 30 novos ônibus, secretária. E a licitação? Olha, a licitação dos transportes, nós estamos aguardando ainda um recurso, um ladinho que a Procuradoria Geral do Município entrou. Porque nós, do jeito que foi aprovada essa lei na Câmara, apesar da boa vontade dos vereadores, mas não tiveram a preocupação de fazer, ver quanto sairia essa tarifa, para se a gente aceitar todos aqueles, colocar todos aqueles itens que eles aprovaram. Então, como a tarifa ficava altíssima para a população, o prefeito disse que não iria assumir uma tarifa dessa altura. E aí entrou com essa ADIM e a gente está aguardando para poder, então, lançar o edital que já está pronto. Mas, de qualquer forma, a população pode esperar um aumento na tarifa. Olha, eu não sei. Aumento de tarifa sempre existe em qualquer canto, como em 25 cidades do Brasil, já deram esse aumento agora até janeiro. Então, nós vamos analisar, mas eu não quero aqui dizer, porque eu não tenho nenhum resultado técnico para dizer para a população que vai ter tarifa ou não. Vamos lá, perfeito. Vamos pegar os ônibus lá atrás, mano? É, vamos lá.